Fala, pessoal! Tem um vídeo aqui bem especial para vocês, que é para explicar como que você usa, como que você consegue estudar, como que você consegue usufruir gratuitamente de muita informação do Suno Analítica, que é uma plataforma para você estudar fundos imobiliários. E hoje eu vou usar o MXRF como o nosso exemplo. E, inclusive, antes da gente falar da plataforma, vou deixar um e-book aqui embaixo sobre fundos de papel, porque já que a gente vai falar de um fundo de papel, quero que você entenda bastante sobre o assunto. Então, se você ainda não entende ou está começando ou quer só aprender mais, tem aqui na descrição um e-book sobre fundos de papel, sobre Cris. Mas vamos lá. O que é o fundo analítico? Ele é uma plataforma onde você vai ter vários indicadores, vários gráficos, vários históricos, links de documentos, tudo em um lugar só. Primeiro eu vou mostrar para vocês a tela inicial para vocês se ambientarem e depois eu mostro a página específica do MXRF. E é interessante você notar que o Analítica não tem apenas dados para você simplesmente olhar e pronto. Tem algumas coisas interativas também para você usar, como calculadoras. Tem uma calculadora de rendimento aqui que a gente pode até fazer uma simulação para você entender melhor sobre o fundo. Então, é uma plataforma bem rica e a gente ainda está desenvolvendo. Ela foi lançada recentemente e a gente está ainda desenvolvendo mais coisas, fazendo ajustes, tudo baseado também no seu feedback. Então, qualquer coisa que você tiver de dúvida, qualquer coisa que você tiver de sugestão ou até crítica também, manda para a gente aqui no comentário, manda por e-mail, me manda pelo Instagram, me manda por onde você quiser e a gente vai sempre trabalhar para melhorar essa plataforma. Mas vamos lá. Então, essa aqui é a página inicial do Suno Analítica. Você tem alguns dados aí de cotações aqui quando você entra, que é a questão do IFIX, Suno 30, os fundos que mais subiram, os fundos que mais caíram e aqui na direita também tem um calendário de rendimentos. Então, você consegue ver os fundos que vão pagar, estão pagando, já pagaram, você consegue acompanhar isso tudo bem fácil pela tela inicial. A tela inicial, na verdade, ela é bem simples aqui, mas a parte que eu acho mais interessante é como ela conecta várias outras coisas da Suno. Então, aqui a gente tem uma lista onde você vai ter os fundos imobiliários mais acessados. Isso aqui vai mudando conforme mais pessoas forem usando a plataforma. Essa lista vai mudando, então você já tem aí um indicador de popularidade aí para você ver quais são os fundos que as pessoas mais estão usando, estudando e pesquisando. Essa parte aqui é bem legal, notícias de fundos imobiliários. Então, a gente incorporou uma parte mais de notícia mesmo, uma parte mais de artigos dentro do Analítica para você conseguir absorver isso tudo em um lugar só, sem ter que ficar abrindo três, quatro, cinco páginas para poder achar esse tipo de conteúdo. Mas esse aqui, na página inicial, essa parte de calendário aqui é uma das minhas partes favoritas, porque a gente consegue ver em um lugar só, tudo consolidado de relatórios, de rendimentos e de alguns outros eventos, tudo em um lugar só e com os links também. Então, você consegue ver, por exemplo, aqui na direita, todos os fundos que soltaram algum comunicado, no caso aqui de oferta pública. Então, tem outros relatórios, até o MXRF aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você vê tudo aqui e dependendo do dia, você consegue ver pela cor aqui, você consegue ver os rendimentos também. Então, todos os rendimentos do dia, você consegue facilmente achar aqui. Então, você vê aqui que o MCHY pagou R$1,30, o SNCI R$0,78, o SNFF R$0,70, o XPIN R$0,63. Então, é uma forma muito fácil de você acompanhar os rendimentos também, bem consolidado. Eu acho isso aqui, para mim, sensacional esse calendário aqui. Você pode depois também olhar para trás, você consegue olhar um pouco para frente também no calendário, caso os fundos já tenham divulgado. Se eles não divulgaram, não tem muito que olhar, mas a gente consegue ver que tem bastante coisa aqui ainda no final de outubro. Passando mais para baixo aqui, a gente tem, provavelmente, você já conhece a plataforma de Suno Emissões, que é a plataforma onde a gente analisa e acompanha todas as emissões de fundos imobiliários, as que passaram, as que estão acontecendo e as que estão para acontecer. A gente integrou as duas coisas aqui no Analítica. Então, no Analítica, você tem já um resuminho de algumas das ofertas que estão em andamento. No caso aqui, mostra três só. Se você quiser realmente ver todas, todo completo, tem aqui embaixo na parte de ver todas as emissões. Aí, você vai para o Suno Emissões e lá você tem todas as ferramentas, tudo bem completinho. Aqui é só um resumo, mas já está tudo em um lugar só também, para você não ter que ficar procurando perdidamente aí pelas páginas. E descendo aqui, chegando um pouquinho mais no final da página do Suno Analítica, do Home, você tem um mini cursinho. Então, você tem um pouquinho aqui de materiais ensinando o que é fundo imobiliário. Então, se por acaso você está começando, você está perdido, não sabe exatamente o que é fundo imobiliário, aqui vai ter bastante material para você aprender. Então, aqui você já vai se ambientar sobre o que se trata, né? O que esse site aqui ele quer passar para você. Então, o que são fundos imobiliários? Como que eles funcionam? Quais são os tipos? Tem bastante coisa aqui e com vários outros links também para você estudar mais, caso você queira. Passando para baixo, é mais ou menos a mesma coisa, só que agora em formato de vídeo. Então, a gente tem alguns vídeos aqui com conteúdos para te ajudar a entender melhor os fundos imobiliários. Então, a gente tem quatro vídeos aqui do Baroni falando de tributação, falando de emissões, contratos, taxas de vacância. Então, são mais materiais para você aprender mais sobre fundos imobiliários. Chegando aqui no fim da página, a gente tem, de fato, os artigos. Qual é a diferença de notícias e artigos? Notícias são as coisas da atualidade, são notícias que saíram dia a dia, alguma coisa que saiu no relatório, alguma coisa que aconteceu na economia, saiu no jornal alguma coisa, entrevistas, tudo mais atual é notícia. Artigo já são coisas mais atemporais, são coisas que a gente quer ensinar. É um material de estudo, basicamente, que você pode ler hoje, daqui uma semana, daqui cinco meses, e ele ainda é um material válido para você aprender mais sobre fundos imobiliários. Em muitos casos aqui, também, alguma coisa mais específica, por exemplo, esse daqui, que é especificamente sobre logística, especificamente sobre lajes. Então, tem bastante conteúdo educacional para você aprender mais. Mas eu sei que você quer saber do MXRF, então vamos falar de MXRF. Você consegue pesquisar qualquer fundo imobiliário na plataforma. Eu escolhi o MXRF aqui, porque é o que tem maior base de cotistas na Bolsa e em fundos imobiliários. Então, é interessante, porque a maioria das pessoas, talvez, conheça esse fundo. Quando você entra na página, você já vai ter a parte de cotação. Então, você consegue ver preço, você consegue ver o quanto o fundo está subindo ou caindo hoje. No caso, aqui na gravação, ele está subindo 0,2%. Você consegue ver essas variações em outros tempos, no mês, 12 meses, a mínima e a máxima de 52 semanas. Então, você tem essas informações aqui logo de cara. Descendo um pouquinho, tem um gráfico de cotação, mas ele não é um gráfico de cotação simples. Ele tem uma funcionalidade a mais e única que eu acho sensacional. Ainda mais se você gostou do calendário que eu mostrei para você agora há pouco. Porque não só ele mostra a cotação, obviamente, você consegue passar o mouse aqui e ver as cotações dos dias, mas ele incorpora eventos nesse calendário, nesse pseudo-calendário. Então, nesse período, que no caso eu coloquei período de 2021, você consegue ver também tudo o que aconteceu dentro desse período. rendimentos, eventos, comunicados e outros tipos de documento. Então, aqui na direita, você consegue ver a lista. Cada bolinha aqui embaixo significa algum tipo de evento, algum acontecimento. E aqui na direita, você consegue ver a lista de fato desses acontecimentos. Sai uma notícia aqui. Isso aqui entra naquele negócio que eu falei de incorporação, de tudo estar integrado. As notícias estão integradas também com a analítica. Então, aparece aqui no gráfico do MXRF. Tem uma notícia aqui, tem um rendimento, um relatório, mais notícia. Então, tem tudo nesse calendário aqui, no calendário cotação. Por isso que eu acho muito legal essa ferramenta. E passando um pouquinho mais para baixo, talvez aí seja o que você mais gosta de saber em qualquer fundo imobiliário, os rendimentos. Então, a gente tem um gráfico, padrão de rendimentos. Você consegue ver aqui o quanto que o fundo pagou em rendimento de fato, nominalmente. E também consegue ver o dividend yield. Então, no caso aqui está um pouquinho apagado, mas aqui, você consegue ver. R$0,09 ele pagou nesse dia e foi aí equivalente a 0,77% de dividend yield. Então, é interessante esse gráfico também para você conseguir acompanhar tanto o pagamento quanto o quanto ele equivale em dividend yield. E tem alguns dados aqui embaixo também para mais informações sobre essa questão de rendimento. O último rendimento, o último dividend yield, você também tem de 12 meses para os dois indicadores. E aqui todas as listas. Então, você consegue ver bastante coisa de rendimento. Mas aqui, outra coisa muito única e que eu adoro na parte da analítica, que são duas ferramentas. Uma você não consegue interagir, mas ela vai te dar um dado muito dinâmico, que é um comparador de dividend yield. Então, você consegue pegar o MXRF aqui, você consegue comparar com o setor, ou seria um subsetor de cada fundo imobiliário. Nesse caso, seria papel. E também com o grande setor, ou que seria a classificação, como fundo de papel, fundo de tijolo, que seria a grande categoria. Você também consegue fazer essa comparação. E o mercado, que seria o IFIX. Então, você compara o dividend yield do MXRF com três outros indicadores. É uma coisa muito interessante. Então, se você abrir, por exemplo, logística, você vai ter lá, comparação com o segmento de logística, com o setor de tijolo e com o mercado, que seria o IFIX. Então, é uma forma de você enxergar para ver se o seu fundo, ou esse fundo que você está estudando, como ele se compara com o mercado ou com essas outras variáveis, para você só ter uma noção. Nesse caso aqui do MXRF, você vê que ele está um pouco abaixo dos outros indicadores. Isso quer dizer que ele é ruim? Não necessariamente. Você tem que entender também a proposta do MXRF. O que ele quer, como ele faz, o que ele pretende entregar para você. E pode ser que esse número seja simplesmente muito bom para a proposta que ele quer fazer. Então, não tem como usar isso aqui apenas na sua análise, mas é um complemento para a sua análise. E aqui na direita, uma coisa que muita gente gostou quando a gente anunciou, é uma calculadora, é um simulador de rendimentos. Você consegue colocar quantas cotas você quer comprar desse fundo ou quanto você quer investir em reais neste fundo. E você coloca também o período em meses e ele te dá uma estimativa de quanto você vai ter nesse período. Então, por exemplo, vamos fingir aqui que a gente vai comprar 100 cotas de MXRF. Eu venho aqui, digito 100, esse é o equivalente aí. Vamos colocar mil, porque como ele é a base 10, então a gente quer investir 10 mil reais nele. São mil cotas. 10 mil reais, 10 mil e 30, pelo período de 24 meses. Ou seja, no simulador aqui, no final dos 24 meses, se eu não comprar mais cotas e se eu não reinvestir meu rendimento, eu vou ter 1.760 reais. Então, é uma forma bem legal de você ter uma noção aí de quanto dinheiro você vai receber em determinado período. Você poderia colocar aqui um mês, você teria em um mês 73 reais, poderia colocar 12 meses aqui, 880 reais. Você pode fazer o que você quiser aqui, 60 meses. Enfim, você pode colocar bastante coisa. 60 meses dá mais de 4 mil reais. É uma ferramenta bem legal de você brincar e conseguir entender um pouquinho, uma estimativa de quanto você receberia. Lembrando que isso aqui é super aproximado. Super aproximado no sentido de é aproximado, não tem como ser a gente adivinhar o que vai acontecer no futuro, porque os rendimentos oscilam e você também, a princípio, vai reinvestir os seus rendimentos. Descendo um pouco, a gente tem a integração de notícias, eu já expliquei o que é, mas nesse caso aqui é notícia específica do MXRF. Então, muito bacana para você acompanhar as notícias do MXRF. Alguns indicadores. Então, aqui é onde você vai querer olhar a questão de valor patrimonial, valor de mercado, PVP, volatilidade, liquidez. É aqui para você entender um pouco mais da parte numérica do fundo. E tem uns gráficos aqui bacanas também para você ver a comparação dele com o mercado e com o setor. Então, em questão de PVP, você vê que o MXRF, ele está com PVP de 1, o setor, que seria o setor de papel, também PVP de 1, e o mercado, que seria o IFIX, com PVP de 0,91. Então, ele está acima do mercado, o que é interessante. Esse tipo de comparação é interessante para você fazer. E aqui tem outras métricas que você pode depois olhar com calma, tem algumas explicações, uns balõezinhos aqui explicando o que é cada coisa. Subscrições. Que nem eu mencionei, o Analítica é integrado com o Suno Emissões e você consegue ver aqui a lista das emissões passadas do fundo. E se por acaso você também quiser depois olhar a ferramenta completa, você consegue ir para o Suno Emissões. Mas aqui você tem o resumo das ofertas para você ver como é que o fundo captou ou não dinheiro no passado. Portfólio. Essa parte aqui do portfólio, no caso de imóveis, no caso, é engraçado que o MXRF tem imóveis. Não sei se você conhece o histórico do MXRF. Depois dá uma estudada, que é uma história interessante. Ele tem dois imóveis e você consegue ver aqui neste gráfico de imóveis. Então você consegue ver no mapa onde são os imóveis e tudo mais. Se fosse um fundo de tijolos, você veria bem mais coisa. Mas você consegue ver também fundos imobiliários, que o MXRF também tem. Você consegue ver no gráfico aqui, tudo bem distribuído. Um gráfico bem bonito para você entender bastante coisa. Ativos você consegue olhar, que aí sim seriam os CRIs. E também outras ações que ele pode vir a ter. Ações de sociedade, SPS e tudo mais. Você também consegue ver esse tipo de informação. Então é muito legal para você conhecer um pouco mais do portfólio do fundo. Aí chegando mais para o final, e essa parte aqui, vai ter fundo que vai ter e vai ter fundo que não tem esse texto, essa história do fundo. Isso vai depender um pouco de o quanto a gente já conseguiu completar. Então conforme a gente for desenvolvendo mais a plataforma, mais a gente vai colocando esses detalhes. No caso do MXRF, ele tem. Então você consegue olhar que é histórico, o que é o fundo, os principais imóveis, características. Então aqui já é um texto que a gente produziu sobre o fundo. De novo, não são todos que vão ter isso, mas vários já tem e a gente vai adicionando mais com o tempo. E para finalizar aqui, os comunicados. Sempre que você quiser acompanhar os fatos relevantes, os relatórios gerenciais, os rendimentos, quiser olhar a fonte oficial, é só ir na parte de comunicados. Aqui tem todos os documentos que o fundo publicou e publica no dia a dia. E o último ponto são fundos relacionados. Então se você quiser olhar algum fundo que é parecido com o MXRF, você pode olhar aqui nessa parte. Então esse aqui é o Suno Analítica de Fundos Imobiliários. Eu espero que esse tutorial aqui tenha te ajudado a entender mais sobre o que é, como você usa, como você pode usufruir dessa plataforma para você estudar mais sobre os seus fundos imobiliários. Eu usei o MXRF aqui como exemplo, você pode usar qualquer outro fundo. E espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, crítica, o que você quiser, me deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram e eu vou adorar ouvir a sua opinião. Obrigadão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri